A leitura de hoje é A Roupa Nova do Rei Olha que interessante Com a turminha do Maurício de Souza Vamos lá? Era uma vez um rei muito vaidoso Dois forasteiros quiseram se aproveitar disso E disseram as pessoas do reino Que eram mestres em tecer um pano especial Invisível para tolos e incompetentes O rei logo mandou chamar os dois sujeitos Animado com a ideia de ter roupas Que além de belas Também iriam desmascarar aqueles Que não mereciam cargos de confiança na corte Os dois viajantes receberam uma boa soma em dinheiro Também pediram uma sala Em tear, fios de seda e ouro Para começar a tecer uma nova roupa para o rei O rei estava curioso E resolveu enviar o primeiro ministro para inspecionar A obra dos tecelões, né? Assim também aproveitaria para descobrir se o ministro era sábio e fiel O ministro chegou em frente ao tear E nada viu Quando os tecelões lhe perguntaram se o padrão do tecido era do seu agrado Se as cores se harmonizavam Ele disse que sim O ministro contou ao rei sobre o progresso da confecção e o bom gosto dos dois profissionais Na cidade só se falava sobre a nova roupa Que possuía poderes mágicos para desmascarar ministros e secretários Tolos e incompetentes Depois de cinco ou seis dias O rei ansioso resolveu visitar os tecelões Acompanhado pelo primeiro ministro e pelo seu conselheiro O rei não viu nada Além de um tear vazio Isso queria dizer que ele não era digno de ocupar seu cargo? Pensou Então elogiou muito o trabalho dos tecelões Nenhum membro da corte confessaria que não via nada Afinal, ninguém queria ser considerado indigno do cargo que ocupava Enquanto isso, os espertos tecelões sorriam satisfeitos Dois dias depois Os tecelões se apresentaram na corte Levando a roupa para que o rei pudesse desfilar na parada militar Que aconteceria naquele mesmo dia O rei foi para a frente do espelho E tirou as roupas que vestia Os tecelões fingiram entregar a ele primeiro a túnica Depois a calça E por último a capa com sua longa cauda Em volta dele, os cortesãos se desmanchavam em elogios à roupa nova Lá fora, quatro soldados em trajes de gala Segurando uma tenda, aguardavam o rei para o desfile O cortejo começou e ninguém conseguia ver a roupa do rei Mas é claro que ninguém confessava isso Pois corria o risco de se passar por tolo ou incompetente De repente, um garoto apontou para o rei e gritou O rei está nu Um dos populares disse que aquela era a voz da inocência Pois criança não mente, diz o que vê E logo todos começaram a rir O rei ouvia tudo e cada vez mais se convencia de que fora enganado Os charlatões fugiram com o ouro e nunca mais foram vistos O rei aprendeu que a vaidade excessiva poderia ser muito perigosa para ele e todo o reino E essa foi a história de hoje A roupa nova do rei Então, não se deixe enganar A roupa era somente para aquelas pessoas que fossem sábias a enxergar Só que não existia roupa nenhuma Então, todos diziam que estavam vendo porque não queriam ser considerados tolos Mas, na verdade, todos foram tolos enganados Porque não existia roupa nenhuma Fica aí a lição Vamos prestar atenção Porque a vaidade excessiva é perigosa para todos Ninguém quis confessar que não estava enxergando com medo de ser considerado um tolo Sendo que a roupa nem existia Legal, né? Até mais!